DJ William, a mídia do momento E você me conquistou, me fez orgulho de amor Você me ensinou, a ser que eu sou Você me conquistou, me fez orgulho de amor Você me ensinou, a ser que eu sou DJ William, a mídia do momento Você me conquistou, apenas meu sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor em teus braços Quero você do meu lado enquanto existe Será que amar é pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixei E você me conquistou, me fez orgulho de amor Você me ensinou, a ser que eu sou Você me conquistou, me fez orgulho de amor Você me ensinou, a ser que eu sou Atenção, atenção Inscreva-se no canal e ative as notificações Clicando no sininho e receba todos os clipes e áudios primeiro E não esqueça de clicar em gostei para ajudar o canal E não esqueça de clicar em gostei 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 E não esqueça de clicar em gostei